Um idoso, um idoso sofreu uma queda e ficou preso debaixo de uma égua com a suspeita de uma fratura em uma das pernas. O caso aconteceu nesse fim de semana no Vale do Aço. A Gisele Ferreira está de volta e eu pergunto pra ela onde esse acidente foi registrado. Gisele? Saulo, este acidente foi na Fazenda Sá Carvalho, na região rural de Antônio Dias. Este homem de 65 anos estava montado a cavalo, quando perdeu o equilíbrio ali e caiu e ficou debaixo do animal. O socorro tentou chegar por terra pra socorrer este homem, porém, como choveu forte aqui no último fim de semana, a região onde ele estava, ficou complicado os carros do socorro chegarem até ele. Foi então por isso que o corpo de bombeiros, o helicóptero do corpo de bombeiros, socorreu esta vítima que foi levada para um hospital de Timóteo. A guarnição, então, imobilizou, fez todo o trabalho ali de imobilizar essa vítima e socorrê-la com cuidado, já que os veículos por terra não conseguiram chegar. Este homem ficou internado em observação. Volto com você, Saulo.